E três bandidos foram baleados durante uma troca de tiros com a polícia em frente a uma agência bancária na rua Salvador, no Adrianópolis ou na centro-sul de Manaus. De acordo com a polícia, o grupo tentava praticar um assalto, mas estava sendo monitorado. Ao serem abordados, eles reagiram e acabaram atingidos. Um deles conseguiu escapar. Os três feridos foram levados ao pronto-socorro. 28 de agosto, o estado de saúde deles é estável. Na tarde de hoje, os professores protestaram contra a reforma da Previdência Social. O ato foi na Praça do Congresso, no centro aqui da cidade. E por causa dessa manifestação, as aulas na rede pública foram suspensas. Os gritos eram contra o presidente Michel Temer. Contra os Temer! Contra os Temer! Entre as reivindicações, está a reforma da Previdência. Não pode ser isso! Cadê a democracia? Se é democracia, só no papel! Mas nós estamos aqui pela luta, não só dos professores, mas de todo trabalhador brasileiro como um todo. Pela regra atual, os professores precisam trabalhar menos para se aposentar. Para as mulheres, por exemplo, é necessário contribuir 25 anos e ter 50 de idade. Já os homens precisam pagar a Previdência durante 30 anos e ter idade mínima de 55. Mas a insatisfação da categoria vai além disso. Nossa data básica, há três anos que não foi cumprida por parte do governo do estado. Nós temos também a nossa pauta no que diz respeito ao município, que recentemente foi aprovada uma lei que proíbe a discussão de gênero nas escolas. A gente entende isso como retrocesso. Os estudantes aproveitaram a manifestação para protestar contra a reforma do ensino médio. Reve geral, preve geral da educação! A retirada de matérias essenciais para pensamento crítico, como história, geografia, sociologia, que foram retiradas da grade da reforma do ensino médio que foi proposta pelo governo. E por esse motivo a gente já conta, porque a gente sabe que retirar essas matérias prejudica principalmente os estudantes de escola pública que vão prestar o vestibular. Da Praça do Congresso, os manifestantes caminharam pelas principais ruas do centro. Por causa da manifestação, mais aulas na rede pública municipal e estadual de ensino foram suspensas hoje. Em vez das salas de aula, alunos e professores vieram para as ruas protestar. Os trabalhadores dizem que este foi apenas o primeiro ato de muitos que ainda estão por vir. A estimativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas é de que quase 2 mil pessoas participaram do protesto. Com a manifestação, os motoristas enfrentaram um trânsito lento em algumas ruas do centro. No Dia Mundial do Consumidor, os órgãos de fiscalização fizeram uma atividade de orientação aqui na capital. A ação foi neste posto de combustíveis na zona centro-sul de Manaus. Procon, IPEM e a Agência Nacional do Petróleo entregaram cartilhas e orientaram consumidores. É importante que a gente possa ter certeza do que estamos abastecendo, bons serviços prestados para toda a sociedade. Isso é muito interessante. Nós estamos trabalhando diretamente com o consumidor, mostrando a eles o direito que eles têm de exigir, por exemplo, uma ação em posto de combustível quando ele vier comprar o produto combustível, o direito que ele tem de exigir, por exemplo, os devidos ensaios quando ele suspeitar de alguma diferença do fornecimento desse produto. A venda de combustíveis é uma das principais reclamações registradas pelo Procon do Amazonas. Sempre existe essa questão da denúncia sobre a questão da qualidade. E vale ressaltar que o consumidor tem o direito de solicitar o teste de qualidade feito no momento que ele está abastecendo. É um direito dele. Testes de quantidade e qualidade da gasolina foram realizados hoje para os consumidores. Eu acho que deveria intensificar mesmo, né? Porque a gente já paga um combustível caro e outra coisa, a gente não sabe se ele está adulterado ou se vem a litragem correta, né? Conforme a gente está pagando, né? Pois é, empresas que prestam serviços como o de água, luz, telefone, me deram as reclamações dos consumidores aqui na capital. E olha, esse número poderia ser ainda maior. É que muita gente não conhece os seus direitos. É comum encontrar a sala de espera do Procon assim. Nos últimos dois anos, o número de denúncias aumentou de 77 mil para quase 79 mil reclamações. E no ranking aparecem serviço de energia elétrica, abastecimento de água, assinatura de TV e telefonia. Seu João, por exemplo, veio ao órgão registrar uma denúncia por cobrança indevida no consumo de energia. Há um ano, as contas só aumentam. A última veio 195 reais. Na minha casa, eu só tenho uma geladeira, um ventilador que fica no meu quarto, um ventilador que fica para minha mãe e o ar-condicionado que eu tinha, eu coloquei no chão. Então é impossível eu consumir esses valores todos de 200 reais, porque o meu consumo é bem menos. Já o seu Renê reclamou do serviço de uma empresa de telefonia móvel. Em duas recargas de créditos, foi prejudicado. Na tela do celular, as mensagens confirmam. Na primeira, o saldo é de 31 reais. Depois de duas ligações e cinco mensagens, o valor caiu para 51 centavos. É uma situação inadmissível. Eu acho que não é só comigo que acontece aqui no Manaus, não. Eu acho que é com diversas pessoas. Agora tem pessoas que não vêm reclamar, porque eu acho que é perda de tempo, que eu não acho. Já no caso da dona Érica, o problema foi propaganda enganosa. Por falta de tempo, a denúncia não foi registrada no Procon. Ela tentou resolver com a própria empresa de TV a cabo e internet. Sem solução, cancelou o contrato, mesmo pagando multa por isso. O valor era de 258,62 centavos. A minha fatura veio de 303 reais. Eu indaguei e fiquei brigando com eles via fone durante seis meses. E daí, por ter muito desgaste, eu resolvi desistir. De acordo com o Procon, o principal fator que contribui para o aumento de denúncias na prestação de serviço das empresas é a falta de qualificação no atendimento físico ou nos call centers. Por uma falha na prestação da informação do serviço. Então, não se adianta ter um call center em grande quantidade se não tem a qualidade do atendimento. Que os casos podem ser ainda maiores se todos conhecessem os direitos e deveres do código. Quando você desconhece, você não tem como contestar, protestar com relação a isso. Mas, um fator positivo, acredito, é que a internet colaborou muito. Hoje, você tem acesso a tudo, a todas as informações. Qualquer pessoa prejudicada na compra de um produto por defeito ou arrependimento, vítima de propaganda enganosa ou problemas com contratos, além de outros serviços, pode pedir ajuda aos Procons. Os atendimentos são online, pelo site do órgão, por telefone ou presencial. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho